Venha comigo, porque hoje eu quero fazer você sonhar. Cada vez que eu repito esse passeio, os meus olhos enchem de lágrimas. Hoje, esse jantar tem um gostinho ainda mais especial. Porque hoje eu vou compartilhar esse jantar com o meu marido e com a nossa filhinha de um ano e cinco meses, Adonina. O cardápio, ele muda sempre. Mas olha só o tipo de comida que você tem aqui de entrada. Fígado de pato no alfagá, ovo cozido, tatáquio de ator, carpatia de peixe. É um confit e tomate. Já de prato principal, com ovo ou cordeiro, turno de tamboril, pombo de vitela, abobrinha recheada. Esse é um prato vegetaliano. Tem um braquinho. Não comente nem carne, nem peixe. Tem também possibilidade. Tem o queijo, automaticamente. E a sobremesa. Doçura de chocolate, taca de leite de pôr maracujá. Foi o que eu peguei e estava uma delícia. E o folho de morango, ar branco, canela de bússia, gelada de groselha, que foi o que a Carol pegou e o café de café. Pontei para vocês, pessoal. Eu estou aqui na frente do barco do Batomouche. E a gente vai degustar o menu Excelence, que é simplesmente o melhor menu que você tem aqui na companhia dos Batomouche. Eles servem uma pequena mise en buche. A luninha já se acabou nessa mise en buche, viu? Muito bom. É um tipo de gaspacho de tomate, né? Com molho pesto. Não entendi por que ela comeu absolutamente tudo. Olha só, a previsão era só chuva. E o sol está abrindo só para a gente. Que coisa! Música Música A recepção, eles entregam para vocês um menu, tá? Um cardápio e aí você tem a possibilidade de escolher, lógico, o cardápio em português. Isso que é bacana, que assim você não fica perdido. E você pode escolher uma entrada, um prato e uma sobremesa. Porque vem automaticamente essa mise en buche e vem também um queijinho antes da sobremesa. Eu sei que é diferente para você, mas aqui na França a gente faz desse jeito. A sobremesa vem antes da guloseima. Música 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 Se você estiver à procura de... Um passeio romântico, de um passeio inesquecível para você e sua família, o jantar cruzeiro é o passeio. Você não precisa pensar duas vezes. Pode ir de olhos fechados. É um momento que você vai estar suspenso no tempo. Parece que de verdade o tempo parou. Uma parêntese, assim, nesse mundo louco. E ainda com umas taças de champanhe, de vinho ou até soft, né? Uma água, um suco, um refrigerante. Uma comida boa. Tem a possibilidade de escolher entre carne, peixe ou ainda um prato vegetariano. Você tem entrada, tem prato principal. O queijo, sim, porque aqui na França o queijo vem quase no fim do jantar. E ainda tem sobremesa. Além disso, você tem dois músicos que tocam e tornam o momento ainda mais incrível. Então, se você estiver em busca de colecionar momentos com você, seus amigos, sua família, seu marido, sua esposa. O momento é agora. Reservando esse jantar com a gente. Música Música